Estamos no Hollywood Boulevard. Aqui eu vejo o íris. Tudo isso está acontecendo nessa cidade meio estranha. É um cara também estranho, entendeu? Vamos mostrar pra comunidade esse rapaz, muito bonito. Muito bonito. Ele vai fazer o maior sucesso na Vila Vintage. É verdade. Olha a bunda dele. Ele tem a bunda bonita. É verdade. Não, você não precisa mostrar tudo, amor. Onde vocês vão? Vamos ao meu estúdio? Onde está o playhouse? Nós vamos ao meu estúdio, aqui. Você vai lá? Sim, vamos lá. Nós vamos ao playhouse. Onde está? É direto lá. Nós vamos lá. Por que você vai lá? O meu estúdio é melhor no domingo. Por que? Ele está dizendo que o meu estúdio é melhor no domingo. Se você não gosta, você pode ir ao playhouse.